Boa noite, como vocês estão? Agora é para valer, ingressando aqui ao vivo para conversar com vocês, para quem não me conhece ainda ou está esquecido do meu nome, porque faz um tempinho que eu estou sem aparecer mesmo. Eu sou Karine Telles, musicoterapeuta, educadora musical, atuo aqui na região de Fortaleza, sou idealizadora da proposta Somacais de Vivências Musicais, que tem o objetivo de estimular a musicalidade e trocar conteúdos, ideias, reflexões relacionadas ao fazer musical em contextos pedagógicos, terapeutas e recreativos e outros contextos. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Vamos, assim, mencionar que na minha construção como educadora, ter contato tanto com a performance dela como artista, ter contato também com os conteúdos que ela gera por meio das suas pesquisas, da sua atuação também com arte educadora, ter me tornado uma profissional diferente, ter aberto minhas reflexões ao longo desses anos em relação à educação no contexto da diversidade, da inclusão dos conteúdos diversificados. e eu sei que ela já está aí, a nossa convidada de hoje é Magda Putti e eu vou esperar só mais um pouquinho, tá bom Magda? Eu peço que você espere só um pouquinho para a gente aguardar mais colegas ingressarem. A live de hoje, na verdade, faz um tempinho que eu estou sem fazer lives assim marcadas, eu tenho feito lives inesperadas com vocês, às vezes, às vezes eu mando anúncios só para os grupos de WhatsApp, por uma série de questões, de reflexões, de estar pensando nisso tudo que vem acontecendo. E aí, retomando as lives marcadas, agendadas com convidados, veio o desejo de convidar a Magda por diversas questões, né? Primeiro, por causa de todos os acompanhamentos que eu vejo lá nos grupos, muitos professores perguntando pela aula do dia do índio, ai! E eu fiquei, nossa, tantos anos já, nós militando e buscando modificar, derrubar os estigmas e os professores ainda insistem com toda essa questão do calendário, de uma educação que segue um calendário e que segue datas, que não tem nada para comemorar, inclusive. E aí eu pensei, não, a primeira convidada dessa retomada, que a última live que eu fiz com convidados foi em fevereiro com Gabriel Levi, não sei se vocês lembram, que foi também uma live dentro dessa questão de uma educação, pelo diálogo com outras culturas, com outras manifestações. E eu disse, não, vou lançar o convite para a Magda, porque está bom da gente conversar no meio dessa semana, sobre tudo que, não é tudo não, alguns pontinhos relacionados aos povos originários, a nossa identidade, o que somos, o nosso diálogo com eles. Então agora eu vou chamar a Magda, Magda querida, vou mandar o convite para você. Já temos aí, pelo menos, um grupo que já chegou, então vão convidando os colegas, vão chamando os amigos, vão dando os alertas aí. Olá! Boa tarde, Karine, tudo bem? Aqui eu já estou dizendo boa noite, porque está escuro, viu Magda, aqui já. Aqui já está escurecendo também. Boa noite. Boa noite, Magda, seja muito bem-vinda. É uma honra, um privilégio você ter disponibilizado um momento para conversar aqui conosco. Eu já estava falando aí o porquê, né, de chamá-la todo ano, dá vontade de chacoalhar todo mundo nesse período, e para chamar os professores para uma reavaliação dos olhares em relação a essa questão do diálogo com a cultura dos povos, porque esse calendário, às vezes, chega a dar um aperto na gente. Mas, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, quero aí que você dê o seu olá, fale como você está. no revisto tudo aí, desse vendaval que a gente tem vivido, essas mudanças, e também falar quem é você, um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, tá bom? Tá legal. Fique à vontade. Bom, Karine, prazer em falar com você de novo. A última vez que a gente se viu foi no Sonora Brasil, o ano passado, se não me engano, em setembro, outubro, não me lembro bem, quando eu e o Gabriel, com quem você falou no mês passado, em fevereiro, aliás, a gente estava fazendo uma turnê junto com a Joana Chicuna, que é uma cantora indígena pelo Brasil Norte e Nordeste, que a gente passeou ali, fez mais de 40 shows, divulgando, né, difundindo a música indígena, a Joana já tendo o Chicuna, tendo também o repertório que ela recria muito, e também tendo algumas músicas de alguns grupos que eu convivi, ou grupos que eu pesquisei, etc. Então, já faz bastante tempo, desde 2005, que eu tenho espalhado bastante com a música indígena. Eu comecei por uma curiosidade minha, assim, porque eu já estudava músicas do mundo, né, tinha uma vontade de me aproximar também das músicas que existiam aqui no Brasil, dos diversos povos. Tinha uma certa dificuldade, né, de acessar. Até que eu recebi um convite de uma antropóloga, escritora Betty Mindlin, que me levou até os Paiters Suruí, porque vim em Rondônia, e ela pediu para eu organizar, digitalizar e devolver o acervo desse povo que ela tinha gravado durante quase 30 anos de pesquisa nas aldeias dos Paiters Suruí. Foi aí que eu realmente entrei de cabeça, durante quatro anos eu fiz meu mestrado em Antropologia, que eu já tinha feito música, música em regência no departamento de pesquisa da USP, mas já estava mudando totalmente o meu jeito de pensar música pela minha atuação com o Grupo Mauaca, né, que já existe há 25 anos e que tem por meta entender e fazer transformar-se de diversas músicas de várias partes do mundo, né. Então, a música indígena, ela entrou como um elemento bastante importante nesse reconhecimento, essa vontade de abranger essa diversidade que existe dentro do Brasil, né, que a gente, em geral, tem muitíssimo contato. Para entrar nesse universo, e realmente mergulhar, né, a fundo mesmo, não só em termos de pesquisa, propriamente, de gabinete, que entram, peses e livros, e conhecendo muito dessa realidade, que é muito diferente do que a gente pode imaginar, e também indo a campo, conhecendo alguns grupos, e tentando me relacionar com eles, de maneira que a gente pudesse fazer música juntos, né, e também pudesse ajudar nesse propósito de colocá-los em cena, né, porque isso também é uma demanda dos indígenas atualmente, de terem os próprios porta-vozes, né, das suas demandas, não só como demandas políticas, como também as suas performances artísticas. Então, hoje a gente já conhece vários artistas, como a Joana, que eu acabei de citar, mas tem muitos outros, artistas plásticos, músicos, contadores de histórias, escritores, que estão atuando de uma forma bastante intensa, e cada vez melhor, né, cada vez mais presente, de forma a eles mesmos mostraram a sua maneira de viver, né, o que eu acho muito bacana, importante mesmo, que a gente esteja fazendo esse momento. Mas, óbvio que a gente tenta, no meu projeto aqui com a Berenice, inclusive, que está aqui assistindo sempre, é fazer um trabalho de intermediação com o educador musical, né, porque o que a gente acaba percebendo é que o educador musical fica um pouco perdido em relação ao que fazer com o famoso dia do índio, ou mesmo índio, né, e sempre fica, ai, preciso fazer alguma música, o que que eu faço? Aí, de repente, coloca lá as crianças com um bocadinho de papel, pinto o rosto, e faz, uuuh, uuuh, e acha que está resolvendo uma situação, como você, resolvendo uma questão de agenda, né, porque a escola, em geral, ela precisa cumprir o dia das mães, o dia dos pais, e o dia do mundo. E tem desenvolvido muito nesse projeto que eu faço com a Berenice, que se chama Cantos da Floresta, a introdução ao universo sonoro das músicas indígenas, a ideia é que a gente conheça a música indígena como assim a gente conhece uma música africana, ou conhece uma música, uma questão de MPB, ou conhece um trabalhinho, quer dizer, isso ser parte do nosso repertório ao longo do ano. Eu não preciso escolher um único mês, ou um único dia da semana para fazer esse repertório. Então, eu tenho trabalhado muito em várias oficinas para educadores musicais e também para músicos interessados, ou interessados em geral, exatamente para a gente tentar estimular as pessoas a fazerem esse repertório, a se apropriarem deles nesse sentido de saber cantar, saber tocar, enfim, conhecer um pouco mais na prática, ler a respeito, estudar mesmo, para que possa desenvolver uma atividade educativa interessante, de qualidade, que não seja aquela coisa estereotipada, que a gente já sabe como é, então desenvolver uma outra forma de abordar. Eu acho que isso já é uma grande contribuição que nós educadores fazemos em relação aos nossos alunos e crianças que estão começando a entender esse universo. Então, a minha atuação nesses últimos anos tem sido muito voltada para isso, mas, como eu disse, eu tenho também o grupo Mauá, que tem uma atuação bastante intensa, são 13 músicos que trabalham constantemente com novos projetos, novos critérios, agora a gente está fazendo esse projeto novo, só com as cantoras, enfim, a vida da gente é bastante agitada, fora as pesquisas, tem show, tem as ações educativas, e também estou do Fladem, sou coordenadora estadual do Fladem, também estou organizando algumas ações do Fladem Brasil Online, exatamente nesse sentido, ajudar os educadores a desenvolverem formas de se comunicar em tempos de pandemia. No final, no final, eu vou querer até que você fale um pouquinho sobre essas ações do Fladem, porque eu vi o seu post nesses dias e algumas pessoas, a gente ficou um pouco com algumas dúvidas, aí no final, se der tempo, eu quero que você fale mais sobre essas ações. Magda, como nós vemos aí um pequeno resumo da sua ligação com o repertório indígena, para nós que somos educadores, eu até semana passada divulguei o site, que é aquela extensão do projeto, do livro, que é aquele site que é maravilhoso, que abre tanto, um pouco, dos povos, da parte da estética, abre a questão dos repertórios, aplicações de atividades que tem lá no site, se vocês ainda não conhecem, procuram, tem um site, além do livro, você pode adquirir o livro, claro, mas tem um site que tem muito conteúdo aberto para os professores emergirem, mas mergulhando mais nessa questão, Magda, dessa questão da quebra desse estereótipo, o que você poderia expor, porque quando a gente pensa o educador, ou quem tem um olhar um pouco distante, a expressão da cultura indígena, ela é sempre a mesma, não tem diversidade, esse é o olhar distanciado, é como você fechar num rótulo qualquer tipo de gênero musical, ah, rock é isso, ah, samba é isso, então, música indígena é isso, então, o que você poderia abrir um pouquinho do nosso olhar sobre essa diversidade das manifestações, do estilo, da estética da cultura indígena para nós, brasileira, tem um mundo pensando na brasileira. É, então, a gente tem que entender que cada povo indígena tem uma forma de se expressar, se a gente falar, mas todos vivem no Brasil, então todos pensam igual, não, porque cada grupo ou cada povo tem uma maneira de conceber o mundo, é uma maneira diferente de ver o mundo, e a música, ela não, ela está totalmente atrelada a essa maneira de ver o mundo, né, então, musicalmente, isso também vai ser diverso, porque não é assim, ah, toda música indígena faz hu, 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 não, isso tem o Xavante, fazem assim, alguns grupos do Xingu fazem assim, mas não são todos que fazem assim, tem ainda aquela ideia do hu, 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 que é dos índios norte-americanos, né, que é um dos grupos norte-americanos, que aqui a gente não tem, pelo menos até agora eu não achei, né, essa ideia de fazer hu, hu, hu com a boca, né, ah, então, tocam tambores, também alguns povos só, alguns povos tocam tambores, poucos, como o Guarani, por exemplo, que usam um tipo de tambor, mas não é o instrumento principal, digamos assim, existe uma existência muito grande das flautas ou instrumentos de sopro, que podem ser divididos em flautas, clarinetes, tropéticos, em geral, instrumentos de bambu, isso é uma presença bastante comum, mas só, por exemplo, o povo Yu-Jah tem mais ou menos uns 120 tipos de flauta, e com nomes que não tem nada a ver com outros grupos, são nomes específicos para aquele instrumento para ser tocado em uma determinada situação, em um determinado ritual por determinadas pessoas. Então, o que a gente faz? Para a gente entender a verdade, a gente tem que entender para quem essa música está sendo feita, como ela está sendo feita e para quem, e qual é o objetivo dela, mais do que só pensar a música isolada, como um elemento sonoro desconectado do contexto. Isso não existe no mundo indígena, tanto é que em vários povos você pergunta como é que é música na atualidade. Ele vai falar do canto ou o nome de uma dança ou o nome de um movimento, porque essa ideia de música que nós, ocidentalmente, dentro dessa construção europeia, tem de formação musical, esse conceito de música isolado, que é a música em si, ele não existe para muitos povos indígenas. Então, já a partir daí, a gente já tem que olhar de outra maneira. Não dá para olhar qual é a escala que usa, quais são as notas principais. Esse tipo de tentativa de generalizar, ela é muito, ela é fracassada, ela não funciona. A gente precisa, então, quando se debruçar sobre a música de um povo, a gente entender que aquele povo enxerga o mundo. Quais são os rituais que ele faz, como aquela música está inserida naquele ritual. Pode ser um grande ritual ou pode ser um pequeno ritual do cotidiano, seja fazer uma caça ou pescar, fazer uma criança dormir ou uma brincadeira entre crianças ou catar pouquinho. Enfim, para cada situação existe uma música específica. Então, mesmo dentro de um povo, você vai encontrar o que a gente chamaria, entre aspas, categorias ou gêneros diferentes. Porque é como se fosse um país, cada povo. não é todo mundo igual. Então, essa ideia genérica foi... É o home office, viu? Essa história de home office. Que bonitinha. Essa ideia genérica, o que é a música indígena, eu e a Berenice, no nosso processo de escrita do nosso livro, a Berenice de Almeida, a gente falou, não dá para falar essa música no singular, exatamente porque ela tem uma diversidade muito grande, maneiras de cantar muito diferentes, instrumentos com sonoridades muito particulares, né? Às vezes parece tudo igual, a aparência física, mas na hora de se escutar, tem quartos de tom, tem afinações muito diferenciadas. Se você vai tentar tocar num piano, num violão, não vai dar certo, porque está dentro de outra construção acústica. Então, o mundo indígena exige que a gente se rispa um pouco dos nossos conhecimentos tradicionais europeus para a gente poder entrar nesse universo. Por isso que é tão difícil de... Mas isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que partir. E o jeito de ver e pensar é outro. E a partir daí, a música acontece dentro desse jeito de pensar, né? E aí, em cima disso, você tem mil variedades, mil maneiras. Claro que existem alguns lugares que têm proximidade. Você vai para o Xingu, por exemplo, tem alguns rituais que são parecidos, a musicalidade é muito parecida, o jeito de dançar é parecido. Tem até alguns rituais que são comuns entre diferentes povos, mesmo sendo mais de 15 povos, mas tem variante, mas tem uma certa unidade estética de dançar. Isso aqui é muito do Alto Xingu. Essa estética musical é Xinguana, você pode até dizer assim. Você vai para os Guarani aqui na Costa, tem uma estética que pode ser o Guarani de São Paulo ou o Guarani do Rio Grande do Sul, apesar de algumas poucas diferenças, tem algo que você fala. Isso é Guarani, é um jeito de tocar com violão, a colocação da voz, o jeito de tocar o maracanã, o jeito de jogar o pé, tudo isso acontece com uma característica daquele povo, que é diferente de um outro povo. Por exemplo, os caigães, que vivem até na mesma região, fazem uma música muito diferente dos Guarani, que não tem nada, a língua é G, é outra sonoridade. Então, obviamente, quando você vai trabalhar esse repertório, você construiu alguns conhecimentos, saber um pouco mais deles, não só falar o que a música significa, tal coisa, o movimento é esse para fazer. É importante que você se embrenhe um pouquinho mais nesses outros conhecimentos. Hoje existem vários vídeos, vários materiais, muitos CDs que foram lançados pelos próprios indígenas, que é possível você ouvir as gravações originais, inclusive ouvir as sonoridades e tentar explorar isso em escutas que você pode fazer com os seus alunos. Se você não tem os instrumentos, obviamente, você pode trabalhar a escuta, mas existem canções também que a gente escolheu que são canções relativamente simples, não com letras muito longas, que podem ser feitas em sala de aula, que são músicas mais de fácil acesso. assim, né? Então, a gente tem o Palapé, que a gente faz sempre nas oficinas, tem o Apanha, a gente assiste. Então, músicas que a gente percebe que as pessoas conseguem rapidamente fazer sem sentir um drama. Ai, numa língua diferente, oh, não vou conseguir. Não, é super possível a pessoa consegue dominar aquela sonoridade, aquela língua, sem ter um sofrimento gigante. Então, obviamente, a gente tenta fazer uns caminhos que facilitam essa aproximação do educador com esse repertório, que a gente sabe que não é um repertório igual uma ciranda-cirandinha ou um maracatu, algumas especificidades. Isso precisa ser trabalho na sala de aula, claro que cada um dentro dos seus recursos e das idades específicas, né? Maravilhoso, Magda. Eu vou, assim, fazer um comparativo, né? Você já fez um pouco esse comparativo? Se a gente parar para pensar, nós temos, nós professores, eu vou me colocar dentro, porque eu já fui professora de escola regular há muitos anos e, infelizmente, nós somos aprisionados um pouco ao calendário para a gente quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo no sentido que a gente sabe que tem a questão econômica e tudo, né? Prelaçado. E para quebrar esse ciclo é muito delicado. Mas nós atravessamos isso, se a gente parar para pensar, ao longo do ano e em vários outros conteúdos. Mesmo o conteúdo folclórico, que é o mais aproximado, né? Que, no caso, o conteúdo folclórico, ele não rompe tanto com o que eu sou, de certa forma, ele não é um conteúdo tão distante do que eu já sou. Mas até o conteúdo folclórico, nós precisamos também fazer muito essa quebra também. essa, como você falou bem, essa questão de você entender a música com o olhar do outro. Não entender a música dentro desse sistema que nós fomos aprisionados, né? Porque a gente acaba presa nesse sistema porque nós fomos educados nele. E se a gente parar para pensar, você está envolvido com isso, com certeza, com essa questão do Flandém, a formação do professor de música na universidade, ela muitas vezes, ela deixa cada vez mais engessado o que ele já traz do conservatório de música quando ele foi aluno de algum instrumento, ou de canto, ou de CIDAP, ou se ele foi, aprendeu música em outro processo, no formal, também ele traz esse engessamento e aí, muitas vezes, na universidade, peraí que a gente agora vai colocar o cimento final e fecha esse professor dentro dessa visão da musicalidade, do fazer musical completamente trancafiada, né? Nesse quadrado, nessa jaula do sistema ocidental, da grafia ocidental, da escuta ocidental, e até o contato que se tem muitas vezes com o contemporâneo, ainda é dentro de uma certa... Então, tudo que precisa você quebrar esse culto que você foi preso é doloroso, né? Porque envolve um processo de quebra interior, mas eu acredito que um dos caminhos que, no caso, dá pra ver em artistas como você, artistas, educadoras, como você que trabalha a questão da performance, o quando você emerge, você emerge no outro. É aquela coisa do estudo de conteúdo, claro que estudar o conteúdo, vamos supor, eu nunca tive contato com um grupo indígena, foi através do seu trabalho de demais profissionais que eu fui me abrindo, claro que é importante essa coisa do conteúdo, do livro, do vídeo, da entrevista, do artigo, da dissertação, mas o estar junto, o mergulho que você fez e tantos outros fizeram, houve o de se desprender, o de se despir, né? E aí entra a coisa da sala de aula, o professor, ele tem que fazer daquele espaço um espaço de imersão, né? De desnudar-se, a criança, ela precisa se desnudar, ela tem que encontrar naquela sala de aula um lugar do mundo, o mundo na sala de aula, porque já que ela às vezes não pode vir, né? Ali é a sala de aula o professor tentar fazer daquela sala de aula um mundo. Então, o professor sair dessa postura do conteúdo, só de expressar algo, mas fazer com que a criança viva algo, né? Experiencie algo. E, do mesmo jeito, é com qualquer conteúdo, seja com uma expressão folclórica, né? seja com um gênero musical. Então, é preciso a criança tentar enxergar como o outro. Fazer na sala de aula esse grande mundo, né? De trocas, de vivências. É, eu acho muito interessante a gente fazer isso com as crianças, porque as crianças menores, elas não têm muitas barreiras e não têm muitos preconceitos em geral, né? Ela está aberta à questão das línguas, que muita gente fala, ah, mas essas línguas são muito difíceis, não vão aprender nunca, mas aprende um monte de capa-línguas, um monte de outras coisas e elas amam, né? Eu me lembro até de crianças que gostavam de muitas músicas do mawaka em línguas, em língua indiana, língua árabe, japonesa, e elas curtiam. Então, assim, e às vezes elas até fazem de um jeito muito gracioso, inventando palavras, que é muito divertido. Então, eu acho que a gente pensar que esse momento da primeira infância, principalmente o ensino fundamental, ele é um momento para você abrir mesmo a cabeça com várias referências de vários lugares do mundo, não só indígena, mas de vários países africanos, árabes, do Oriente, enfim, todos esses lugares, eles têm músicas muito interessantes e que a criança vai receber muito tranquilamente. O problema não é a criança, o problema é o professor. é que em geral o professor vai, eu não domino, eu não sei, é muito difícil, não vou fazer. Então, ele acaba indo para a zona de conforto, que é fazer aquilo que eu já sei, que eu já aprendi, que já é do meu domínio. Então, realmente, o professor tem que se colocar nesse papel de falar, não, eu vou, mesmo tendo uma formação que privilegiou um determinado tipo de conhecimento, ele tem que buscar outras referências. E hoje, a gente tem visto muitos cursos online, sem ser online, presencial, oficinas, de diferentes manifestações, não só brasileiras, mas de várias partes do mundo. O Gabriel, que está aqui assistindo também, é testemunha disso. A gente também dá oficinas de músicas do mundo e a receptividade é sempre muito legal, as pessoas gostam muito. Então, o principal nesse processo de aprendizado é você fazer as pessoas se envolverem com aquilo e não ser uma obrigação. Então, por isso que eu falo, o dia do índio, você pode até trabalhar o ano inteiro e ir lá, no dia do índio, fazer apresentação, mas é importante que você não faça isso, porque eu tenho que fazer. Aí você vai fazer com um certo, né? Ah, eu tenho que fazer isso, que chato. Aí faz uma música qualquer, uma musiquinha da Xuxa, sei lá o quê, e coloca meio para cumprir tabela. Mas o ideal é que o professor sai com o conforto e fala, não, eu vou aprender isso, vou entrar lá no site das meninas, o cantosdafloresta.com.br, vou ouvir algumas canções, vou ver qual que funcionaria melhor com os meus alunos, deixa eu ver que atividade elas propõem, deixa eu dar uma ouvida em outras referências que elas indicam, e você faz o seu caminho, não estou dando receita de bolo, faz assim, que assim é o melhor. Mas acho que cada professor, dentro dos seus limites e das suas possibilidades, ele vai achar caminhos próprios. Agora, o repertório, ele é, digamos, uma porta, uma janela, uma porta de abertura muito importante, porque quando você ouve a música, você pode ter ideias, você pode pensar em jogos, você pode pensar em movimentos corporais, você pode pensar numa história por trás, uma dramatização que você faz, um movimento de percussão corporal, enfim, a música em si, ela pode ser um catalisador e alavancar uma série de atividades interessantes que não precisa só ficar na repetição, digamos, pouco interessante, reproduz e acabou, morreu ali. Você pode explorar aquilo de várias maneiras que aquele repertório, ele vai estar sendo realizado ao longo do ano, sem ter que ser só uma obrigação de apresentar uma música X no dia do dia. Ele pode usar aquele repertório de diferentes maneiras, né? Isso pode acontecer com todas as músicas, seja até música de Natal, o que for, entendeu? Você não precisa ser tão rígido nessa questão, né? Então, eu acho que o repertório, em verdade, ele exige essa, digamos, esse encaminhamento e esse estudo mais aprofundado, a gente privilegiou, nesse repertório que a gente escolheu para o Cantes da Floresta, esse projeto, do Caberet, músicas que são possíveis de serem feitas, né? Em grupo, com variações, às vezes até construindo instrumentos, etc. Assim como também o trabalho de escuta, que é uma coisa também que a gente percebe que pouco se faz. Ouvir, escutar com atenção, né? E o que essa escuta te proporciona? Que sensações? Pode desenhar, pode mover o corpo, falar sobre aquilo, enfim. A escuta, ela ajuda muito nessa construção. Agora, nada substitui, obviamente, a presença de indígenas em sala de aula ou aldeias, porque isso, obviamente, cria uma mudança muito grande na maneira de se enxergar. Então, levar alguns indígenas, hoje tem vários escritores e poetas e figuras que estão fazendo coisas incríveis, levá-los até a sala de aula com vídeos, né? Ou então, se não der para levar até a aldeia, faz uma live, né? Olha, hoje os indígenas estão com o celular, estão com o celular, estão super interados das tecnologias atuais. Fala, você pode fazer uma falinha aqui com os meus alunos, cantar uma música, contar a história dessa música. Enfim, existem mil possibilidades de você fazer essas pessoas terem contato com os grupos indígenas, né? Obviamente, você vai falar com indígenas jovens que estão com acesso com tecnologia, etc. E eu, inclusive, indico umas lives que estão rolando todas as sete horas da noite na rádio Yandé, que é uma rádio feita só por indígenas com entrevistas só com indígenas. Jovens, gente que fala de saúde, educação, de música, de políticas públicas, de privada. Então, assim, existem muitas pessoas indígenas fazendo trabalhos legais. Por que não convidá-los que seja para uma live como nós estamos fazendo hoje? Vem falar sobre a tua história, sobre a tua vida, o que você faz, como que você vive, que música que você canta, o que você gostaria que a gente aprendesse. Entendeu? Porque assim você vai rompendo essa barreira de achar que um indígena não ser do outro mundo, inacessível, uma figura esquisita que usa cocar, ó, entendeu? E tirar o exotismo desses indígenas. Porque os indígenas estão hoje, tem aqui em São Paulo, está cheio de indígenas, no Jaraguá, aqui na Leia Fucutu, no litoral, está cheio de indígenas, não é difícil você acessar, não estão só lá na Amazônia, em lugares distantes. Então, assim, a possibilidade de você ter contato, ela ajuda muito. Porque nesse bate-papo com esses indígenas, a gente aprende muito. Eu aprendo, toda vez que eu assisto lá as lives da Rádio André, eu levo uns tapinhas e aprendo, porque a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro. Às vezes a gente começa a se enxergar o quanto que a gente ainda tem preconceito, quanto que a gente ainda é racista, quanto que a gente ainda vê o indígena como uma pessoa ingênua, quase que uma criança, que não tem um pensamento complexo, legal. Então, na hora que você ouve esses indígenas como uma, você fala, meu, não é nada disso. Então, é muito importante a gente estar em contato com as manifestações deles. E assim você soma a tua experiência como educador com a entrada dessas pessoas na sua sala de aula. Eu acho isso fundamental. Não sei se eu respondi essa pergunta. tem um monte de comentários aqui e eu não vou conseguir olhar agora. Já a gente vai dar uma olhadinha. Magda, eu queria agora, dentro do seu trabalho, especificamente, a relação que eu sei que... Eu sei não, né? Porque eu já li a sua dissertação, foi um... O seu trabalho em relação à questão da oralidade, das narrativas. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente frutos dessas suas pesquisas, é justamente essa relação entre a tradição oral, a manifestação oral, a fala, o contar histórias e a musicalidade. Nós sabemos que tem diversos elementos, até para nós ocidentais, nós ocidentais que temos um canal expressivo, vamos dizer, um pouco mais preso, a gente tem expressão. Eu, como nordestina mesmo, de Fortaleza, minha voz, quando eu estou falando, altera muito e eu faço sons. Ó, tibungo, né? Tem as onomatopeias e tudo isso. Então, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, essa relação maravilhosa entre a fala, as histórias, dentro dessa diversidade dos povos brasileiros e a musicalidade, né? Isso, como está entrelaçado, as relações, só vou responder rapidinho aqui um comentário do Carlos Lotto. Opa! A ação cultural parece um sonho, uma miragem. Eu, não que eu não discordo disso, mas eu acho que, assim, não é uma ação cultural, isso faz parte da educação. A gente tem uma lei, Carlos, que obriga a inclusão de repertórios, de conteúdos e da história indígena do Brasil, né? Quer dizer, se isso está dentro de uma lei, dentro de um, uma ideia de educação, isso teria que estar no nosso currículo normalmente, não é uma coisa à parte que você faz, uma ação fora do ambiente escolar como um complemento. Não, isso tem que estar no nosso currículo, normal. a falta é o professor, digamos, se colocar nessa situação, tipo, não, isso eu tenho que incluir também. Como é que eu vou fazer? Vou aprender e vou colocar isso em sala de aula. Mas eu não acho que é uma coisa extra que você tem que, enfim, gerar recursos e outras maneiras de fazer. Isso tem que estar no nosso currículo normalmente. Mas, voltando, então, à sua questão, a oralidade, a musicalidade, elas estão totalmente entrelaçadas. Aliás, a música está entrelaçada, não só com oralidade, mas com os rituais, com a forma de viver, com a própria língua em si, isso é muito importante, porque cada língua traz uma série de sons, fonemas e maneiras de se colocar que diz muito sobre aquele povo, a forma como eles conjugam os débos ou como eles falam sobre os dias, sobre as fases do dia ou sobre os meses, tudo isso você vai entendendo melhor o pensamento daquele povo. Mas, dentro da musicalidade indígena, praticamente todo o repertório que se tem hoje gravado e que está na memória das pessoas, ele foi transmitindo de forma oral, como muitas tradições do Nordeste, cordéis gigantes que são transmitidos oralmente. Depois de um certo tempo, isso começa a ir para os livros, para alguns materiais impressos, onde você registra, você congela um momento daquela oralidade. Mas, a forma de transmissão, ela é muito importante no mundo indígena. Os indígenas, em geral, usam, principalmente os os Waldjá, falam que os indígenas, a memória dos indígenas, a mente dos indígenas, é como se eles fossem gravadores humanos, porque eles têm uma memória gigante, gigante, que eles guardam histórias longuíssimas, com repertório, às vezes, de 100, 200 canções, sem ter nenhum suporte escrito. é claro que hoje os jovens, porque estão indo dar aula nas escolas bilínguas, já estão construindo cartilhas, livros, materiais, para poder desenvolver isso de uma forma mais sistemática. Mas, ainda assim, a oralidade, ela continua trabalhando no mesmo patamar da escrita. Então, a escrita, se entendeu agora, que é uma arma que os indígenas têm que ter para colocar as suas ideias. Então, tem indígenas estudando direito, fazendo cursos de literatura, sendo professores, exatamente nesse sentido de colocar no papel, porque o papel para nós, pessoas brancas, é o que vale. Se está escrito num livro publicado, agora isso fica certo, isso que é o corroborou. Mas, enquanto está no verbal, a gente tende a falar foi, passou dali, alguns dias, você não lembra mais. Então, acho que essa questão da forma como a musicalidade, e não só a musicalidade, mas os mitos que são contados com as narrativas míticas, elas fazem com que essas músicas e essas narrativas tenham uma flexibilidade e a criatividade vai se somando a essas histórias ancestrais, antigas. Porque algumas pessoas vão inventando, inventam um personagem, esquecem uma parte, aí cortam a outra, acrescentam a outra. E na música é igual, às vezes você vai ouvir três pessoas, o mesmo povo, cada um canta um pouquinho diferente. Um tem uma parte mais comprida, um tem uma letra a mais, o outro suprime uma parte da frase, aí você fala, bom, qual que é a de verdade? Não é nenhuma, porque isso faz parte da oralidade, de você ter essa flexibilidade em relação à forma como você reproduz aquilo, porque depende da memória de quem está guardando. Então, como hoje, muitos jovens estão indo para as escolas, universidades, hoje tem vários indígenas médicos que estão se imbuindo da escrita, isso está sendo registrado no papel. A gente pensar também que a Odisseia foi primeiro feita oralmente para depois e para o papel é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar nesses dois sentidos. E a música, ela está impregnada dessa sonoridade da língua, que é muito importante. Por isso que eu acho, não acho muito legal ficar traduzindo ou fazendo versões. Você pode até fazer, talvez, para ajudar no entendimento, mas nunca deixar de cantar na língua nativa, que ali tem sonoridades incríveis. O Y não é I, é ã, que não é nem A, nem ã e nem E. É ã, certo? Então, vai fazer esse esforço para aprender a falar esse fonema, que não está no nosso repertório, mas se eu fizer um esforço, eu aprendo. Então, é muito interessante a gente se abrir para esse universo sonoro, e isso se dá muito na tradição oral. Espera que eu estou com uma garganta aqui. Pode perguntar. Magda, dentro dessas interseções, pensando na construção já da música brasileira em si, você teria heranças para apontar dessa musicalidade tanto da fala e também da musicalidade no sentido, claro, expressivo de repertório que a música brasileira ela carrega hoje, você teria pontos para apontar de... Porque a música brasileira hoje ela tem que é uma herança, né, dessa tradição da oralidade, tanto da fala como do canto indígena. Então, olha, quando a gente presta atenção na voz, na expressão local indígena, a gente percebe que tem vários timbres como os nasais, os culturais, muito agudos, às vezes agudíssimos, quase inaudíveis, como graves, né, e vários tipos de expressão, cantada, falada, entoada, recitada, suspirada, sussurrada, pranteada, gritada, e muito amplificada ou muito baixinha. Quer dizer, tudo isso faz parte do espectro sonoro que a voz indígena nos proporciona. Se a gente olha hoje um pouco os contadores de história, eles, de certa forma, utilizam isso. Então, de certa maneira, a gente está, entre aspas, muito entre aspas, resgatando um jeito de se expressar, de falar, tá lá longe, aí eu fui via onça. Se todas essas entonações que você utiliza para contar uma história, né, ele ficou bravo, disso aqui, isso, de certa maneira, é um jeito de narrar muito indígena, né, e que acabou meio que indo lá para os causos dos caipiras, né, nos interiores aí, dos sertões, e acabou impregnando hoje a maneira de se contar histórias, né, então isso é um dado que a gente pode considerar uma influência da voz indígena na maneira da gente falar, contar, cantar, né. Aí tem outras, outras expressões, né, que são bastante conhecidas como o catereteu, o cururu, os caboclinhos, os caiapós, que são, que usam muito a voz nasal, né, e que, de certa maneira, tem alguma relação com a forma de se dançar e de se cantar indígena. claro que elas já foram mescladas com outras referências, né, de origem africana, também urbana, chega a viola, que é de origem ibérica, as coisas vão meio que se, né, misturando. O Brasil é o país da misturança, né, então isso é muito presente. Mas tem alguns elementos que eles falam da pisada, né, do movimento que se faz, da maneira nasal de se cantar, que é muita herança dos povos indígenas, porque isso está na língua indígena, nas diversas línguas indígenas, principalmente o Yengatu, né, que era uma língua geral, que se falava no Brasil praticamente inteiro, e até hoje é falado na região norte do Brasil, vários indígenas que falam línguas diferentes, de povos diferentes, tem como língua comum o Yengatu, que é uma língua geral que se criou exatamente para facilitar, no período da colonização, essa comunicação entre os povos. E o Yengatu, ele está impregnado de sons de várias línguas indígenas, né, então ele traz essa nasalidade que é um elemento que faz o nosso português ser o que ele é. O nosso português é muito diferente do português de Portugal, não só pelas expressões indígenas, né, pela sonoridade indígena, mas pelas expressões e sonoridades africanas e indígenas, né, mas o indígena traz esse nasal de uma forma muito particular, que é um nasal muito nosso, que você não vai achar esse nasal, por exemplo, a China é nasal bastante, mas é diferente o nasal, né, então isso é interessante da gente perceber como na forma de se expressar vocalmente, essa nasalidade, ela continua muito presente, no próprio, de onde você é do Nordeste, né, Fortaleza, Pernambuco, tal, a nasalidade na voz é algo que faz ser, dá todo o charme, né, pra você, e outra coisa, inclusive, essa coisa do nasal, né, eu lembro bem que quando eu tenho contato com outras pessoas, elas falam muito isso, que tem momento que eu falo mais nasal ainda, dependendo de como eu esteja me sentindo, a situação, essa questão da nasalidade fica mais forte, mais latente, e eu lembrei agora também, uma vez, uma colocação, Magda, que eu lembro que eu era jovem nesse tempo, e eu fiquei revoltada, assim, nessa coisa de jovem, numa sala de aula, um professor colocando, ah, nós somos muito mais europeus do que nós imaginamos, eu fiquei, né, imagina, né, cair pra cima do professor, né, porque eu era muito jovem, se fosse hoje não, hoje eu sou mais pacata, assim, serena, naquele tempo muito novinho, cair em cima do professor, com essa colocação, dele, então, nos é imposto, até isso, na nossa formação, querem tirar até o que já está aqui dentro, querem que realmente nos desnudar, dessas heranças, dessas convivências, inclusive genéticas, porque se a gente parar pra pensar, existe uma carga genética, sim, que vem no teu corpo, na tua biologia, na tua fisiologia, e na tua ancestralidade também, entra a questão do material, você carrega uma ancestralidade também, você, fora do físico, e até isso, querem nos roubar, né, até isso, querem nos limpar, a universidade, muitas vezes, é um lugar, por isso que eu falei naquela hora, que o professor passa por um processo, na formação dele, como professor de música, ou de artes, que é cruel, que é, muitas vezes, a facada final, e o que nos salva, sempre quando eu me perguntar, Karine, onde foi que você se tornou professora? Eu falo, na sala de aula, né, sendo, agindo com os meus pares, com os alunos, e convivendo, com o fora da sala de aula, nos cursos livres, nas leituras, nos eventos, porque muitas, não estou aqui generalizando, tive professores maravilhosos, na minha formação, na universidade, não estou aqui generalizando, mas se a gente parar para pensar, os planos pedagógicos, e tudo, eles querem mesmo, fazer uma limpeza, tirar o restinho, que você ainda tem, né, e transformar, nesse ser europeu mesmo, não querendo aqui, criar uma, uma unidade, que o europeu é ruim, não é isso gente, viu? Não é isso, tirar a fobia, nesse sentido. Eu acho que, entender de duas, assim, não é nem essa coisa, nacionalista, de falar, ah, não, é diferente, de tudo que existe, no resto da terra, né, não é exatamente isso, porque a gente, não é um estudo, né, com todas essas influências, inclusive das europeias, né, a presença do violão, né, que está lá nos Guarani, mas vem para o Brasil, assim, para a música popular brasileira, e é um instrumento de excelência, é um instrumento de origem europeia, não deixa de ser, né, que tem um rastro ali, bastante forte, mas a maneira como a gente faz, o violão toca o violão, ou que os Guarani tocam o violão, são completamente diferentes, né, quer dizer, há uma mudança, quer dizer, o instrumento é, digamos, praticamente o mesmo, mas a forma de tocar, a música que se toca, a maneira que você articula aquele instrumento, ela é diferente, né, então, agora, esse embranquiçamento, né, que é o que a gente coloca hoje nos estudos decoloniais, né, que a gente precisa começar a buscar outros referenciais, né, porque se a gente busca aqueles referenciais de sempre, os historiadores lá que falavam que o índio morreu quando teve a colonização e não aparece nunca mais nos livros de história, se eu levar isso como, essa é uma visão etnocênica, eurocêntrica e antiquada, às vezes eu preciso me desfazer disso, porque hoje eu aprendi, mas eu falo, não, isso não vale, porque está cheio de indígenas aí fazendo um monte de coisa, eles não foram exterminados, passaram sim por vários processos de genocídios, eram mais de mil povos, hoje são 250, que também é um número bastante grande, né, eram mais de mil línguas, hoje são um pouco mais de 200, que também é uma diversidade grande, mas se você comparar com o que teve antes, realmente é uma destruição em massa de uma diversidade cultural gigante, mas a cultura indígena, ela foi muito abafada, muito, e ela, principalmente no período da colonização, os indígenas não tinham direito de falar suas línguas, eles não tinham direito de fazer suas músicas e seus rituais, os negros também passaram por isso, né, só que os negros, eu acho que eles conseguiram mesclar melhor com as referências portuguesas, falar que o orixá era o santo e tal, enfim, deu-se um jeito de fazer com que a coisa se mesclasse de uma forma mais fácil de você enxergar, o indígena, você tem que ir lá nas profundezas para você achar onde que ele está, porque ele foi amassacrado de tal maneira ao longo de séculos, e para você entender aonde que está esse indígena na nossa existência, você tem que ir atrás, não é uma coisa que está aqui na minha frente, né, então quando um professor fala isso é porque obviamente ele estudou sobre livros de autores europeus ou americanos, né, norte-americanos, e não tem esse olhar do outro lado, né, por isso que hoje você tem uma literatura africana, ou negra, você tem uma literatura indígena, então por isso que eu sempre digo, se a gente fizer um estudo nos baseando no que os indígenas têm para dizer, a gente está já descolonizando o nosso pensamento, né, então se a gente fica baseando sempre nos mesmos livros, nas mesmas referências europeias, a gente não vai abandonar, mas a gente tem que olhar com um olhar crítico, a gente tem que ler pondo dúvidas, muitos pontos de interrogação, mas será que é isso mesmo? Será que isso que ele está falando procede? e buscar em outras referências algo que desmonte aquela verdade que foi reproduzida durante muito tempo, né, e a gente meio que foi adotando, foi engolindo aquilo e reproduzindo sem pensar, então esse é o momento, né, que isso já está rolando na América Latina, já faz alguns anos, umas décadas, já uns 20 anos, esse processo de descolonização do pensamento, é pensar de forma decolonial, né, então é olhar outros pontos de vista, então, por exemplo, os indianos estão buscando seus próprios referenciais intelectuais, o próprio Said também já começou a questionar esse orientalismo que existia, a maneira de ver o oriental, né, já também era uma crítica que ele fazia, dizendo, não, não é isso, né, isso que vocês estão falando sobre a gente não é verdade, né, vocês estão inventando, exotizando um oriental que não é isso aí, então já tem vários autores que estão questionando essa maneira de ver o mundo, né, e falando com voz própria, e eu estou vendo cada vez mais jovens escritores intelectuais, veja aí o Ailton Krenak, o Ailton Krenak é um filósofo de alto estipe, que para mim é um grande sábio, toda vez que eu ouço o Krenak eu aprendo muito, então, assim, assiste umas duas ou três entrevistas do Krenak, eu lê esse último livro, Ideias para o Diário Fim do Mundo, que você já vai aprender um monte, você já vai começar a questionar aquilo que você é ensinado, né, então eu acho que a gente tem que o tempo inteiro estar nesse exercício de decolonização, isso é que significa decolonização, a gente mudar os nossos referenciais, né. E o que você fala, que inclusive nas suas oficinas presenciais, eu lembro bem quando você fala, que é dar o protagonismo de quem é devido, né, quando você dá o protagonismo a quem é devido, então, é aquela coisa da antropologia antes, usar eu olhar e falar sobre o outro, quem tem que falar sobre o outro é ele mesmo, né, ele mesmo tem que falar. É, a gente só está fazendo uma ponte, a gente não está substituindo ninguém, eu não estou querendo falar nada. É, vocês sempre falam isso. É, a gente faz uma ponte, nós como educadores temos, acho que é essa obrigação, né, se você não tem, claro, você não vai poder ter professores de todas as etnias indígenas que existem no Brasil, né, então, se você consegue condensar alguns saberes e já trazer uma ideia, sem esse preconceito tão arraigado que ainda existe na nossa sociedade, que índio é vagabundo, não faz nada, tem terra demais, anda pelado no meio do mato, fazendo um urto, se você consegue desmontar esse estereótipo, ah, Edwena aí, legal, Edwena, já é uma maravilha, entendeu, você já está conseguindo avançar nessa maneira de ver, mas se você consegue conversar com essas pessoas, com esses indígenas, você consegue trocar ideia com eles, transformar-se em amigos deles, como eu sou da Edwena, né, a gente viajou muito, a gente se conheceu, trocou muita ideia aí, Edwena, e a gente, eu aprendi muito com ela, né, porque são outras maneiras de ver o mundo, e a gente entende as dificuldades de cada um, minha e dela, né, então, assim, o contato é muito importante, aí você fala, ah, mas aqui no Nordeste não tem muito indígena, está cheio de indígena aí, achou-se que não tinha indígena, mas está cheio de indígena, tem até alguém falando aqui dos Tupiniquim, né, os Tupinambá, tem os Cariri de Chocó, os Funiô, né, está cheio de indígenas que têm trabalhos musicais incríveis, né, as rodas deles são impressionantes, eu amo os Toré dos Funiô, dos Cariri de Chocó, eu assisto e fico sempre muito emocionada, porque tem uma força, que mesmo que eu não sei exatamente por que eles estão fazendo, aquilo me atinge de uma forma muito apropriada, por que não levar as crianças, os seus alunos, para eles verem isso, assistirem isso, para a gente poder ter essa convivência, entendeu? Porque eu acho isso tão importante, a gente ter esse contato, o contato, ele é fundamental, e hoje não é mais difícil como era há 30 anos atrás, né, porque hoje a gente, como eu te disse, a gente tem formas e formas de poder nos contatá-los, a Joana, por exemplo, está aqui no Instagram, vendo a gente, pode conversar com a gente, você pode até entrevistar ela, se você quiser, que vai ser muito legal, essa live com ela, e ela vai falar como ela pensa a música dentro da vivência dos Tikuna, que é o que ela conhece profundamente, né, então ela faz a música dela com toda a expressão que ela aprendeu desde criança, e ela faz isso lindamente, né, então é algo que a gente não pode deixar de passar, né, essas pessoas que estão aí disponíveis e querem falar sobre o que está acontecendo e as demandas atuais, porque a gente também tem a tendência de ver um indígena lá no passado, como aquele ser, né, que vivia distante de tudo, que não tinha conhecimento, não, a gente tem que enxergar, depois eu posso colocar aqui um vídeo do ISA, que é o Instituto Socio-Ambiental, que fala menos preconceito, mais índia, que ele coloca os indígenas, um jogando futebol, o outro comendo com garfo e faca, arroz e feijão, fazendo ações do cotidiano, digamos, urbano, e fala, e eu não deixo de ser índio por causa disso, né, porque o fato dele jogar futebol, ele não está perdendo, a gente não vira americano, né, eu falo inglês, eu não viro americano, então, assim, a gente entender que ser índio é muito mais do que você... É muito mais, a concepção da identidade, né, Magda, eu queria dar uma olhada aqui, só tem uma pergunta aqui do Pedro, ele está perguntando sobre essa questão do paralelo da banda cabaçal e da música indígena, se você... O que você teria para dizer sobre, em relação à música instrumental, ele está falando da parte instrumental, as bandas cabaçais, se há um implante direta? Quando a gente teve, aí, a gente até conheceu, uma figura emblemática aí, agora eu não vou me lembrar o nome, talvez o Gabriel me ajude a lembrar o nome. São os irmãos 17! Exatamente! Então, a gente foi, a gente viu os pífanos que eles usam, né? Eu entimei vocês a irem lá, você lembra, eu digo, se quando cair, tem que ir nos irmãos 17, falei dos museus organizados, a casa deles. A gente fez questão de lá e foi muito legal, o Gabriel tocou sanfona com ele, foi uma delícia, né? E, assim, na minha opinião, existe uma relação muito próxima dessas, dos pífanos, né? Que se toca no Nordeste, nas bandas cabaçais, com a questão indígena. Não há nenhum estudo feito, assim, mais seriamente sobre essa, sobre essa relação, né? Mas, em vários momentos, eu ouço comentários, não, isso é uma herança indígena, às vezes, de uma maneira, às vezes, intuitiva, né? Vamos dizer assim, não é algo que realmente aconteceu. Eu acho bem provado, porque esses instrumentos, eles eram muito, as flautas de bambu, elas eram muito usadas pelos indígenas, né? E aí, no Nordeste, existiam muitos povos indígenas e, provavelmente, que tocavam flautas, né? Ou esse tipo de flauta, ou flautas semelhantes. Agora, a maneira como se faz, né? Dentro dessa outra estética, talvez seja diferente, mas tem a coisa da afinação, tem uns quartos de tom, tem uns portamentos e tal. Isso me lembra, me dá uma sensação de que tem uma relação com a afinação indígena. Mas eu não posso afirmar isso categoricamente, porque não existe uma questão. Os anicetos, eles, né? Eles, na perspectiva da história deles, eles se reportam como descendentes, eles falam dessa, eles, né? Estou falando deles especificamente. A família deles, eles, quando contam a história, que eles costumam dizer que isso foi meu pai, meu avô, e aí eles jogam para a questão dos povos indígenas lá do Cariri. Magda, o Instagram está já bem pertinho de derrubar a gente, mas eu queria propor só uma coisa, para a gente poder fechar com calma, né? Não sei, essa coisa ali derrubou a gente, para a gente encerrar, a gente entrar de novo e passar só mais alguns minutinhos para a gente poder fechar direitinho a live, você poder falar algumas coisas ainda que eu quero que você fale do que você está fazendo e falar do Flanden também, por favor, um pouquinho, eu queria que você tirasse umas dúvidas, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, porque faltam, acho que, dois minutos para ele derrubar por aí, ele é muito mal educado, ele derruba a gente mesmo, totalmente deselegante, esse ser. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, queridos, vou avisar todos vocês, ó, faltam 30 segundos, ele começou, eu vou fechar, e aí nós vamos reabrir, tá bom? Eu vou chamar a Magda novamente e a gente encerra, passa mais uns 15 minutinhos e encerra essa live de forma educada, coisa que o Instagram não faz com a gente. Com duas damas, ele quer derrubar duas damas duas vezes. Então, beijo, queridos, a gente se encontra na próxima, eu vou fechar e vou abrir, viu Magda? Uma próxima. Tá bom. Olá, estão reabrindo a conversa para a gente poder fechar, encerrar, vão chegando aí, vão chegando todos, vamos aguardar a Magda chegar para a gente encerrar nossa live, que riqueza, quantas partilhas, maravilhosas, eu fico aqui, uma das coisas que eu acho um horror nesse Instagram, vou falar mal dele, é que ele não me escute, eles deixam o convidado embaixo, eu acho isso revoltante, porque o protagonista é o convidado, aí a gente fica em cima, né, e o convidado fica embaixo, eu acho isso, a gente viu o convidado ficar em cima, né, porque ele é que, é que está, é no centro, da roda, né, nesse sentido, e eles têm essa história de colocar convidado embaixo, então todo mundo está chegando, eu já chamei aqui a Magda, vamos aguardar só um pouquinho, tá bom? Tu não acha, né, Rosângela, também acho isso um horror, o convidado fica embaixo, então vou, estou chamando aqui a Magda novamente, e enquanto isso, reforço aqui, se você ainda não conhece, o trabalho do Grupo Mauaca, o trabalho da Magda também, como pesquisadora, pesquisadora, como o trabalho dela dentro dessa questão da oralidade, o livro dela e da Berenice, que esse livro, ó, né, é esplendoroso para quem trabalha com arte e educação, é um livro maravilhoso, vou chamar a Magda de novo, tá bom? Vou chamá-lo de novo, vou convidá-lo novamente, que eu acho que, Magda querida, você pode aceitar aí o pedido, pronto, chegou, não é o que eu estou dizendo, eu estava falando, moleque, devia o convidado ficar em cima, eles têm essa história do convidado ficar embaixo, né, porque eu estou aqui para só ouvi-la, você que está compartilhando tantas preciosas, né, aprendizagens suas, de tantos anos, e você que devia estar aqui em cima, não sei por que o Instagram faz isso, mas é coisa de Instagram, né, é, acho que a internet não está querendo ajudar, vou chamá-la de novo, tá bom? Vou convidar a Magda de novo, Estúdio Mauaca. Cadê? Vamos esperar a Magda. Eu não sei, será que ela está entrando por outro perfil? Ah, acho que ela entrou por esse outro perfil, vamos aguardar. Ela entrou agora pelo perfil do Mauaca, eu acho, do Estúdio. Não tem problema, o importante é ela estar aqui. Aguarda só um pouquinho, vê gente. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá bom, alguma dúvida, alguma curiosidade, estou chamando aqui, mas não está. Vou chamar novamente, vou chamar novamente. Estou chamando aqui, Magda, está acontecendo alguma coisa aqui que a internet não está ajudando. Sem querer, ele mudou meu perfil aqui para o Estúdio Lá. Eu chamei também por lá. E aí, eu não estava conseguindo entrar. Ele chamou, chamei por lá, chamei por aqui. Opa, foi isso. Então, Magda, querida, chegando aqui aos finalmentes, né? Apesar que não tem finalmente, a gente passava aqui a noite toda ouvindo vocês. Tem muita live acontecendo ao mesmo tempo. É, é engraçado. Acaba com a voz da gente esse negócio de virtual. Não sei, assim, a presença, a gente gasta energia, vai conhecer dias usando virtual para tudo. como isso estuda a energia da gente no sentido ruim. Não sei se vocês estão vivendo isso. A gente tem que aprender a usar, né? Porque a gente está se reacostumando, né? Fala com a família, tudo é por isso aqui. Nossa! Não vejo a hora de abraçar meu povo e brincar com minhas crianças ao vivo, né? Então, Magda, querida. aproveitando que eu sem querer entrei no perfil do Estúdio Mauá, aproveitar para fazer um comentário aqui sobre as ações que a gente tem feito no Estúdio. Obviamente, a gente teve que parar as atividades presenciais. A gente tem um espaço, que é a sede do Mauá, onde a gente promove uma série de shows, oficinas, cursos, encontros de várias temáticas. O coral também, né? Hã? Tem o coral também, né? O coral. Tem o coral, a Companhia Coral Mauá, que todas as terças a gente se encontra no Zoom. a gente tem um sistema de fazer esses ensaios, que não são exatamente ensaios, né? São esses encontros para a gente manter o grupo. Então, está entrando várias pessoas novas, tem várias pessoas que não podiam fazer exatamente porque não moravam em São Paulo, não tinha o horário disponível. Então, tem gente até que, brasileiro, vivendo na Austrália, que está fazendo parte da nova Companhia Coral Mauá. Então, quem quiser conhecer esse repertório, boa parte, são músicas do Mauá, Mauá, mas existem músicas de outros lugares também. Agora, a gente está fazendo o Bela Tchau, Pumelai, estamos fazendo o Yarnaná, várias canções que são muito conhecidas no Mauá. Então, se vocês quiserem participar, pode fazer, inclusive, uma aula gratuita que começa sempre às terças-feiras, às sete e meia da noite. É vocês mandarem uma mensagem para a gente e aí vocês podem participar da aula gratuitamente. E essa é uma maneira da gente manter as atividades mesmo nesse mundo online, né? Então, essa é uma das coisas que eu tenho feito. Fora isso, o Mauá, que nesse ano está comemorando 25 anos de existência, a gente está preparando um disco novo, só com as cantoras, são repertórios femininos das mulheres de várias partes do mundo, da Mongólia, do sul da Itália, enfim, cantos de trabalho, cantos de amor, é um pouco esse universo que a gente, foi o início do Mauá, que eu resolvi recuperar. Então, a gente canta e toca a percussão com a participação da Valéria Zeidã, que é a nossa percussionista. E isso estava em processo, a gente ia gravar em março, teve que cancelar também, provavelmente vai para o segundo semestre. E a gente está preparando também um disco de cantos indígenas para criança, né? Que a gente também está, o Gabriel vai estar me ajudando na produção, a gente está nesse movimento de pesquisar esse repertório, pensando num disco e num espetáculo para isso. isso tudo era para comemorar os 25 anos, provavelmente vai parar em 2021, né? Porque até produzir tudo demora um pouquinho. Aí, fora isso, eu desde, faz uns 4, 5 anos, tenho dado muitas oficinas, muitas com a Berenice, de Almeida, outra sozinha, nesse projeto do Sonora Brasil, que eu viajei pelo Brasil, dei bastante oficina, que é em cima dessa, digamos, aplicação do repertório indígena em sala de aula, buscando sensibilizar as pessoas para que elas possam desenvolver esse repertório, de forma respeitosa, dando os créditos corretamente, enfim, fazendo escutas, estudando, enfim, esse é o objetivo desse projeto, chama Cantos da Floresta, vou fazer uma propagandinha rápida aqui. Com certeza, pode. Esse aqui é o livro que já está cheio de anotações, porque na segunda edição já vai ter algumas mudanças, e então a gente fez esse livro com a editora Peirópolis e complementar ao livro a esse site que você comentou e a Berenice colocou aí, que é o www.cantosdafloresta.com.br. Nesse site você tem várias atividades pedagógicas, são sugestões de atividades, não é nada muito, assim, fechado, tem os áudios, as partituras, alguma explicação sobre cada povo e cada música, tudo muito sucinto, o livro, obviamente, ele é mais completo, e tem uma parte lá de dicas que a gente sempre quando tem alguma coisa nova a gente vai colocando e também tem o Facebook desse projeto que é o Cantos da Floresta onde a gente também sempre está colocando novidades, vídeos, coisas interessantes para o educador dar uma olhada, pesquisar, o tempo inteiro a gente está alimentando o Facebook com dicas, então para quem está interessado nisso, super recomendo de se enveredar aí pelo Cantos porque tem várias possibilidades de ações, várias indicações de livros, de CDs, de artigos, de vídeos, enfim, várias coisas que vocês podem construir seus próprios caminhos, tá? E falando sobre o FLABEM, que é o Fórum Latino Americano de Educação Musical, é um fórum que já existe também há quase 25 anos, se não me engano fez 25 anos esse ano, tem uma sessão Brasil que aconteceu, já acontece há bastante tempo, e a gente resolveu criar nesse momento de pandemia ações que chama Brasil, FLABEM Brasil Online, que é exatamente para a gente convidar educadores musicais para apresentar lives de 15 a 20 minutos de propostas online, né, virtuais, seja uma aula interativa, que possa ser feita assim como a gente está fazendo, ou também pode ser um vídeo já gravado, que depois é comentado, e aí as pessoas que estiverem nessa live vão fazer perguntas, a gente tem uns 10 minutinhos para as pessoas interagirem com o educador que estiver apresentando. Essas lives vão acontecer aos sábados, pela manhã, devem ser mais ou menos umas 3, 4 pessoas por sábado, que vão apresentar suas propostas, né, que também podem ser de metodologias e também de ferramentas tecnológicas de como trabalhar, que site que está usando, se usa algum software específico para fazer ensaio ou algum software para colocar conteúdos ou como se grava, enfim, a gente está abrindo para ajudar o educador musical a trabalhar nesse período de Covid-19, que a gente sabe que vai durar alguns meses, pelo menos aqui em São Paulo a gente está numa quarentena bastante intensa, né, então a ideia é que a gente possa compartilhar o que cada um está fazendo, porque a gente percebe que tem muitos educadores meio perdidos, não sabem usar no YouTube, não sabem fazer live, não sabem jogar no Facebook, enfim, então a gente também está querendo trazer essas demandas dos educadores com a ajuda dos próprios educadores musicais, e a gente está abrindo não só para o Brasil como para toda a América Latina, já que o Fladen é um fórum que aborda mais de 20 países, né, então quem quiser entra lá no site do fladenbrasil.com.br e tem uma aba lá que chama Brasil Fladen Online, e aí lá você tem um formulário que você pode fazer a sua inscrição, dizer o que você quer apresentar, ver seus dados e tudo, e aí a gente vai fazer uma curadoria e aí vai agendar na data, você está convidada, Karine. Ótimo, muito bom, esses dias, Magda, até eu fiz uma live, porque eu faço umas live às vezes inesperadas, onde eu deixo aberto para conversar, dialogar com as pessoas, e eu fiz uma justamente nessa questão, porque já na sexta semana que nós estamos entrando, nós já temos umas realidades mais conformadas, né, no início não, estava tudo muito, mas depois de seis semanas dá para a gente começar a, né, já ter um, vamos dizer, um feedback, e aí as conversas foram ótimas, porque tem desde aquele professor de música, pensando, de musicoterapeuta, que no caso é a área que eu atuo, que está parado, justamente por essas dificuldades, né, de dialogar com as plataformas, com os instrumentos, as ferramentas, e também de lidar com o seu olhar em relação ao que antes era algo que era do momento, da experiência, né, é fêmero, e já tem uns que estão, ó, já tem uns que estão dando formações, nós temos profissionais aí que estão ajudando outros já, porque já encontraram um formato que tem funcionado bem, tanto em aula de instrumentos, aula de musicalização, aula em grupo, e atendimento também em musicoterapia, e já estão, ajudando outros, então, e tem uns que estão no meio do caminho que eu me considero no meio do caminho, né, eu ainda tô, peraí, porque eu sou muito do momento, do olho no olho, do toque, né, e eu fico nessa, no meio do caminho, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, o seu anúncio, porque eu, é como na live nós comentamos, é o momento de também, é, muita, muita produção no sentido de pensamento e de prática quanto a isso, porque o EAD, faz tempo que o EAD é uma realidade para muitos, especializações, aula de instrumentos, né, para muitas modalidades funcionava muito bem, inclusive professores de música, alguns, via Skype, via alguns aplicativos, já funcionava bem, mas todo mundo foi empurrado para essa realidade e agora, todos, não há alternativa, então isso vai render com certeza muita coisa boa, eu acredito nisso, tem um lado ruim também, né, mas tem muita coisa boa. Não, então, eu acho que esse é o momento que a gente tem que se reinventar, decididamente, se as pessoas que tinham uma certa, uma certa resistência a fazer aulas e ensaios e encontros online, hoje vai ter que abandonar essa ideia e se jogar nisso daí, né, porque não tem mais e acho que isso pode ficar para o futuro, porque um país desse tamanho, quantas vezes a gente quer conhecer alguma coisa que está acontecendo do outro lado e não, ah, eu preciso comprar uma passagem, até lá, então, de certa forma, ela realmente diminui as distâncias, né, e a gente pode ter um contato com educadores do Brasil e do mundo, né, então eu acho super bacana que a gente possa trazer esses conteúdos, como você disse, vão ter coisas legais, vão ter coisas, mais ou menos, vão ter coisas ruins, né, então acho que é um processo de aprendizado de todos nós, né, mas vai gerar muita produção, eu acredito nisso. A cabeça, como é que a gente fazia, ah, não dá para fazer em tempo real, então, multa os microfones, aí as pessoas enviam os audos, a gente faz os comentários sobre os audos, quer dizer, a gente vai meio que criando caminhos, né, e não é a mesma coisa, mas obviamente o presencial é o presencial, né, e o online tem que abordar outras maneiras de trabalhar, né, eu estou vendo aqui duas coisas que eu quero comentar, alguém perguntou se pode ser atividade prática, sim, se pode ser atividade prática, a ideia é essa, né, que você faça alguma atividade que você já fez, que é legal, que funcionou, você pode fazer em tempo real, ou você já tem um vídeo que você acha que está legal, e depois quer comentar como você construiu aquilo, como foi o seu resultado, como que foi a experiência com aquele material, você pode comentar um vídeo já existente, e se você tem alguma dica tecnológica para a gente, um software novo também você pode colocar, então, sim, é prático, não é ativo acadêmico, nada disso, a gente quer ouvir vocês atuando, educadores musicais, e outra sugestão do Gabriel, que eu achei ótima, no final você pode convidar a Juena, que está aqui nos ouvindo, para cantar uma música, eu acho que vai ser lindo, a Juena tem uma voz maravilhosa, eu conheço, Juena, você ainda está aí, manda um olhinho, pronto, vamos fazer, eu vou me despedir de você, marido, que pediram até para você cantar também, mas agora eu vou dizer, a Juena está aqui, né, você está passando para ela já, então, só finalizando, não deixem de se inscrever educadores musicais, né, e, porque acho que é uma maneira da gente poder dialogar, mesmo que estando longe, então, por favor, enviem seus materiais, enviem as suas propostas, pode ser coisas totalmente fora da caixinha, pode ser coisas mais tradicionais, o que vocês acharem que vale a pena compartilhar com outras pessoas, de qualquer, pode ser para criança pequena, pode ser para adolescente, pode ser nível superior, pode ser de instrumento, pode ser de voz, pode ser de coral, o que vocês acharem interessante, eu peço também para vocês divulgarem essa ação aí por todos os músicos que estão assistindo e outras pessoas, então, agora eu me despeço, muitíssimo obrigado, mas eu que agradeço, e aí, então, agora com vocês, uma presença ilustre aqui no nosso Instagram, você ganhou essa, que acho que a Juana está aí, está aí ainda? Ela dizendo, não, ó, eu quero agradecer, eu quero agradecer, dizendo que é para você cantar, Magda, eu quero agradecer, eu quero agradecer, mais uma vez, a sua gentileza, disponibilidade de tempo, né, de estar aqui conosco, compartilhar conosco, eu quero também aqui reforçar, passou muito musicoterapeuta também aqui, por mais que as nossas falas fossem mais ligadas à educação musical, mas vou aqui, mais uma vez, reiterar, como eu já converso às vezes com eles, que todo o conteúdo que liga a ancestralidade é terapêutico, com muitos processos de autoconhecimento, de resoluções, de muito, muita coisa, então o material, tanto do Malaca, o repertório, a gente usa muito, né, demais em rodas, atendimentos coletivos, a gente usa demais o conteúdo do Malaca, então o livro também, para você trabalhar também com crianças, no sentido de neurodesenvolvimento, então apliquem, se você é da terapista, tudo também é para você, você está desarrumada, que conversa, moleque, o cabelo sempre é lindo, meu cabelo sempre está bonito, desarrumada é eu aqui, Joana, canta um pouquinho, ou então coloca aqui o teu site, do canal YouTube, ela está se arrumando, a Berya falou, ela é linda, a Joana, ela teve no lançamento do nosso livro, e eu queria muito ouvir a Joana, Joana, entra aí para a gente, põe o cabelo assim na frente, ninguém me deu, eu estou aqui, imagina que é desarrumada, ela sempre está linda, ela sempre está linda demais, Magda, muito obrigada, obrigada demais, espero lhe ver novamente ao vivo, vou só esperar a Joana colocar o link do site dela aí, Joana, do teu canal YouTube, não vai entrando, não vai não, porque ela já estava se arrumando, olha lá, está bem, está bem, acho que ela concordou, legal, ela vai concordar, ô, palmas, aí, dona Joana, então tá, você tem uns minutinhos, Joana, aí no camarote, ainda, ela vai mandar, acho que ela não vai, mas você vai cantar, para nós, só um pouquinho, então, olha, então, voltando, enquanto a Joana se prepara, eu sugiro vocês entrarem no www.cantosdaploresta.com.br, tem uma parte lá que chama áudios, tem uma aba chamada áudios, aí vocês têm 27 exemplos musicais, de 10 povos brasileiros diferentes, então, só aquela escuta ali, já vai dar um up no seu, na sua história aí, com a música indígena, então, eu super recomendo vocês entrarem, se vocês quiserem mandar e-mail para a gente, fazendo perguntas, é cantosdaploresta, arroba gmail.com, a gente quer muito saber o que os educadores estão fazendo com esse material, ó, a Joana vai fazer, ó, a Joana falou, você pediu, ela falou que você pedindo, ela topa. Ah, então tá, então, acho que quando ela estiver pronta, ela dá um ok aqui, aí você... Já tá, quando estiver pronta, dá um legalzinho. E aí, quem tiver dúvidas, ou tiver feito alguma atividade, quer mandar para a gente saber como é que foi, se pintou alguma coisa interessante, a gente, obviamente, que se for com crianças, a gente não vai divulgar, mas a gente queria muito saber como vocês estão trabalhando, de vez em quando a gente recebe uns vídeos, a gente fica muito feliz de saber que o material tá reverberando em algumas escolas, com alguns professores, mas a gente quer ouvir mais os educadores musicais, sobre as experiências que eles estão tendo com esse repertório, né? E aí, agora, eu acho que a Joana, será que já tá pronta? Vamos ver, Joana, você está aí? Joana manda um oizinho aí. A Karine é uma super agitadora. Eu que agradeço. Ela conseguiu uma oficina na universidade, ela agitou um monte de coisa, levou um público lindo, essa mulher aí é porreta, viu, gente? Ela é maravilhosa. Ela põe a mão, a coisa, vai que vai, flui, ela conhece um monte de gente, e eu super indico aí a atividade dela, o Som na Caixa, que é muito bacana. Então, fiquem em contato com as lives e materiais da Karine. Eu estou faltando. Eu passei três semanas quietinha, mais aqui, absorvendo tudo isso. E agora é hora de botar a cara, minha filha. Não vai ter o jeito, hein? Olha, tem muito comentador musical pra falar. Processando. Processando. Muita gente bacana aí, né? Estava processando aí da gente. Pode falar com a Berê. A Berê tem um trabalho lindo, né? Com a palavra cantada, não sei se você conhece. Então, já vou dando umas dicas. Eu vi que você fez com o Estevam, tem a Maristela, que tem um trabalho com as brincadeiras, né? Cantadas. O Gabriel também. O Gabriel também. O Gabriel eu contentei. Foi a última, antes de começar todo esse negócio. A última foi com o Gabriel. Eu acho que ele tinha chegado da Ásia, inclusive, fazia pouco tempo. É, ele tinha chegado do Japão, né? Do Bietnã. Muito legal. E aí, Joana, tá pronta? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Joana, eu vou chamar você. Acho que ela já tá esperando, né? Não sei. Mas, Magda, muito obrigada. Beijos, beijos, beijos. Saúde pra você. Viu? Tá bom. Cadê a Joana? Cadê a Joana? Eu acho que a de Joana saiu. Eu procurei aqui e eu não a encontrei. Vou esperar só mais um pouquinho. Mas eu acho que... Opa! Eu acho que ela saiu. Ai, você tá aí, Joana? Querida, eu vou mandar um convite pra você. Não tô encontrando... Aqui! Pronto! Vamos ouvir. Eu tive o prazer de ouvir de Joana ao vivo. Inclusive, ela abriu a performance cantando o hino e é emocionante. Foi algo muito emocionante quando você escuta o hino nacional cantado na língua que lhe é devida. Tô aguardando. Vamos aguardar pra Joana concluir cantando para nós. Já chamei. Vou chamar novamente. Vou chamar novamente. Opa! Deu certo? Oi, Joana! Olha como é que eu tô! Não, mulher. Olha como é que eu estou! Boa noite, Joana! Muito bom receber aqui. Obrigada por ter aceito o nosso pedido, viu? Eu tava ouvindo a Magda e aí a Magda nunca faz live, né? Puxa, a Magda tá fazendo live. Eu quero olhar. E aí ficou bem legal. Gostei. Eu tava com saudade da Magda. Viu, Magda? De Joana é jornalista. É artista, né? É cantora. E vamos marcar então, De Joana, uma live com você, viu? Vamos estar conversando, ver a sua disponibilidade. Porque nada melhor do que ouvir a própria voz, né? Sua. Sim. Compartilhando sobre a musicalidade da sua etnia, do seu povo. Sim. Então vamos lá, né? A pedido da Magda. Do Gabriel. Do nosso. Gabriel também. Eu. Pois é. Então vamos lá. Vou cantar uma canção que a gente... Que eu tava cantando junto, inclusive com o Gabriel. Depois eu vou fazer convite pra eles também. Pra gente tentar fazer nessa quarentena, né? Esse isolamento social que a gente tá vivendo. É uma música, né? Pra gente mostrar essa idade que nesse momento que a gente tá enfrentando, a gente tem que ter... Tem que compartilhar, né? Também essas canções indígenas contemporâneas, né? Então a gente, durante o Sonora, a gente apresentou alguns trabalhos bem legais. A gente com a Magda, né? Com o grupo de Jaé. Então a gente fez alguns randos bem legais. E eu quero cantar essa música aqui pra eles. Pra vocês, né? Que tem as pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu só pegar meu chocalho rapidinho. Olha aí. Ganhamos um momento espacial com a Juena. Vamos poder ouvi-la. Foi dois em um, né? Nossa live hoje. Que maravilha. Vou fazer uma vinheta no meu copinho de alumínio, meu povo. Não sou chique, não. Não sou chique, não. Não sou chique. Opa! A canção fala sobre as histórias do meu povo, né? Assim como todos os outros povos têm suas histórias dos heróis místicos. Então, o Segura também tem suas histórias de como foi criado. Aí tem os heróis místicos como o Joí, que é nosso Deus, Nutapá e Ipi, né? São vários heróis místicos do povo tipuno. E dentro tem mulheres também. Então, em uma delas era esposa do Joí, que é o nosso Deus, que a gente chama de Tupã. Que se chama Tetearigu, a última do Maris, que é uma fruta, né? Bem conhecido na Amazônia. Que é assim a canção. Tetearigu, Tetearigu, Tetearigu. Tetearigu, 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 Tetearigu. Tetearigu. Tetearigu, Tetearigu. Tetearigu, Tetearigu. Tetearigu, Tetearigu. É isso. Tetearigu, Tetearigu. Eu citei antes de você ingressar aqui, que quando eu assisti você, na abertura, você cantou o hino e além de ser lindo de ouvir, mexeu muito comigo, porque a sensação que a gente tem é que o hino está sendo cantado na língua do seu povo, a sensação que a gente tem naquele momento, vem muita coisa, a gente pensa em muita coisa e reflete sobre... E foi muito emocionante. Tetearigu. Tetearigu, Tetearigu. Tetearigu. Tetearigu, Tetearigu. De fazer uma participação bem rápido Que é tão bom ouvir a Magda A Magda é nossa grande mestra Eu adoro ouvir a Magda Ouvir a história Foi muito bom compartilhar com ela Durante o sonora Tanto o conhecimento Como pesquisadora da música indígena Então é uma pessoa também Que eu aprendi muito Como é que é viver Tem essa vivência Você conhecer mais A luta de cada mulher Então eu aprendi muito com ela O Diego é super, super fã da Magda E a gente estava até começando Com o Diego hoje mesmo Que a gente está com saudade de eles Do Gabriel e dela A gente está pensando Fazer uma apresentação Do Vintanha Online Uma proposta que a gente ia Falar desde já falando da Magda Então é isso A gente vai Mostrando também essa diversidade Então é isso A música indígena Ela precisa realmente Pessoar A gente precisa Conhecer Então que a gente está vivendo No isolamento Em quarentena Na nossa casa É um momento também Que as pessoas estão aqui Focadas nas redes sociais As pessoas estão vivendo em casa Então a gente precisa A gente precisa mostrar A gente precisa mostrar Para as pessoas Que não conhecem a música indígena Então a gente precisa Compartilhar Esses nossos conhecimentos Tradicionais Dijuena Dijuena Muito obrigada Por você ter Concluído nesse momento Opa, peraí Eu só É que Essa história de home office É assim Viu? Peraí Eu só Pegou esse home office Eu quero agradecer Por você ter concluído Esse momento Com Algo tão Forte Singelo E Quero falar com você Tá bom? Para a gente A gente marca Algo Na próxima semana Se você puder Por mim Já ficava A gente conversa Ah, olha aí Você também não Home office Eu não, filho Olha aí Então muito obrigada Pessoal Procurem o perfil Dijuena Então Ela tem tanto Conteúdo Porque por ela ser jornalista Ela traz conteúdos Também sobre O cotidiano Essa semana A gente vai Na verdade Já começou Vai ter Acampamento Terra Livre Online Então A gente vai estar Trabalhando Faço parte Também Como colaboradora Do NINJA INJA Que é uma rede De comunicação Indígena Que são formadas Somente Pelos indígenas Que estão aí Desenvolvendo Seu trabalho Na área de comunicação Então essa semana A gente vai estar Focado Na 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 página Do NINJA INJA Divulgando As artísticas Divulgando A política indígena E também falando Da nossa cultura Da música E a luta Dentro das suas organizações Dentro das suas comunidades Então vai ser muito importante Esse acampamento Terra Livre Online A gente está sendo Já começou Eu acho Começou Vai começar agora Dia 27 Mas a gente já está Divulgando Para as pessoas Viu? Então desde já Convido a estar Na página da Minha INJA E aqui eu vou deixar Uma alfinetadinha Porque nós estamos Vivendo esses dias Desse distanciamento É muito fácil Você ficar guardadinho No seu lugarzinho Pensando só na sua Realidade Mas existem Diversas realidades No meio de toda Essa Essa questão Da quarentena Desse vírus Esse vírus Só desnuda Mais ainda Questões Que sempre existiram Sempre existiram Sempre estiveram aí E ele pode Desnudar Mais ainda O nosso individualismo O nosso distanciamento E a nossa frieza Em relação a Tudo isso Então não vamos Deixar Que o nosso Coração Se isole Que o nosso Pensamento Se isole Só para finalizar Essa semana Eu vou lançar Uma campanha Da comunidade indígena Que eu cresci Que fica em Manaus Atualmente eu estou Morando aqui em São Luís Aqui no Maranhão Que o Diego Ele é maranhense É decidente do povo Guajajara também E eu vim morar Para cá Estou com um ano Morando aqui em São Luís Mas eu sempre Morei em Manaus Minha vida foi toda Ali no Amazonas Minha região No Alto Solimões E a gente tem Uma comunidade Em Manaus Vários comunidades Indígenas No contexto Urbano Existem em Manaus E aí A CESAI É uma orientação Ela não está O que eu posso dizer Objetivo Ela está Nem aí Para as comunidades Indígenas No contexto Urbano Ela está focada Só Em aldeias Que já tem Seus territórios Demarcados E os indígenas Que moram Na cidade Eles não estão recebendo Nada de apoio De ajuda Nem Inclusive já está Tendo mortes Dos indígenas Devido É que Essa semana Eu vou estar lançando Uma campanha De vaquinha Para ajudar A minha comunidade Votimucu Ali mora Quase 30 famílias Então essa semana Eu vou lançar Então desde já aqui Também estou compartilhando Essa semana Eu vou lançar Daqui para amanhã Já vou estar compartilhando Para que as pessoas Possam nos ajudar E ajudar Outras comunidades Que estão fazendo vaquinha Porque A renda Dos indígenas Que moram Nas cidades É artesanato Ou apresentações culturais Então Nesse momento As pessoas Os indígenas No contexto urbano As organizações Indígenas As comunidades Estão precisando De apoio De doações De alimento De kit De covid-19 Enfim Entre outros Produtos de higiene Enfim Então para isso Nós vamos arrecadar Para ajudar Essas comunidades Tem parque das tribos Também Que tem vários indígenas É É É Morando lá Nessa comunidade São quase Sete Sete Famílias Então nesse momento É importante A gente Ser urbano Joana Joana Muito obrigada Por ter compartilhado Obrigada Essas informações Essas realidades Que a gente sabe Que infelizmente Não estão na grande Na mídia Né Na mídia Mas sigam a Joana Quero agradecer Mais uma vez Joana E Vamos Prosseguir Né Levando Canto Eu quem agradeço Eu vou estar conversando Com você Tá bom Para a gente Marcar Vim querida Um beijo Prazer Eu vi Novamente Tchau gente Muito obrigada Por tudo Vou encerrando aqui Agradecendo a Magda Agradecendo a Joana Que fez essa participação Né Inesperada Foi um presente E sigamos Né Levando Beleza Alegria Né E mudança Por meio Da música Tchau gente